Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Bela Vista para fazer uma homenagem muito especial para o ex-jogador do São Paulo, José Carlos. Estou bem conhecido como José Carlos. Ele, infelizmente, faleceu quando estava dormindo de um infarto fulminante. Então, é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história, pela sua memória e para o que ele representa para o futebol e para a sua família. Vamos lá. Eu vou ter que segurar esse hino aqui, dessa minha estreia, porque senão é perigoso correr lá, porque é uma emoção muito grande, uma satisfação muito grande para um ser humano estar aqui representando o Brasil. É uma pessoa simples, mas procuro não errar com ninguém. Eu vou dentro do travesseiro, sei que vou dormir tranquilo. Nunca procuro fazer mal para ninguém, diferente do que acontece hoje no mundo aqui fora. Olha a velocidade com que sai lá pelo lado. do direito, José Carlos. E o cruzamento dele é um passe. José Carlos, bola para a área, olha o gol! Gol do São Paulo! Para mim, hoje, é uma alegria muito grande ir para vários lugares e levar esta mensagem. Passar um pouco daquilo que deu ser na minha vida, a força de um sonho. e encorajar, motivar muitos jovens, crianças, adolescentes e adultos por onde eu tenho passado. A nossa escolha é um grande especial do seu amanhã. É isso aí, pessoal. E agora estamos chegando aqui no local onde ele foi sepultado, né? Vocês podem ver que é um local muito bonito, o túmulo, bem cuidado, e o local também está fechado, né? Ele foi sepultado nessa manhã de sábado, né? E nós não poderíamos deixar de estar mostrando o local onde ele está sepultado. Aqui vocês veem a coroa de flores da sua noiva, Patrícia, e filhos, né? Que está aqui depositada no seu túmulo. Também tem saudações dos seus sobrinhos, Daniele, Eduardo e Jade. Também recebeu coroa de flores das suas irmãs. Elas enviaram uma coroa de flores, né? Consternadas com o seu falecimento. Os seus pais também. O senhor Jorge e a sua esposa, né? Enviou também uma coroa de flores. Também tem uma coroa de flores do Lucas e da Isabela. Da Isabelle. E aqui vocês podem ver esse vaso de flores também escrito Amor. Então, tomando muito bem cuidado, mostrar aqui tem mais algumas coroas. E a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem. E para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E para ele é a nossa homenagem no vídeo. Amém. 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 Amém.